E aí galera, vou dar uma dica bem bacana hoje pra vocês, tá vendo aqui que eu tô com óculos no rosto? Tá vendo aqui ó, Ray-Ban com um Pzinho. Esse Pzinho significa que as lentes desse óculos são polarizadas, é uma linha da Ray-Ban. Toda linha da Ray-Ban que vem com as lentes polarizadas, ela vem com esse Pzinho. Esse modelo aqui é o hexagonal, tá super em alto, óculos muito bonito, tá de promoção aqui na Itaótica. Pra você que ainda não sabe o que são lentes polarizadas, eu vou dar uma explicação bem rapidinho, uma dica pra vocês. Lentes polarizadas, ela corta o reflexo do Sol. Porque se a gente for estudar um pouquinho mais disso, eu vou dar até essa dica aqui, vai ser bem bacana pra esse vídeo. O que prejudica mais as nossas vistas não é nem questão tanto do Sol diretamente nos nossos olhos, tá pessoal? Que isso a gente chama de luz vertical. Até que a luz vertical não prejudica tanto. Mas o que prejudica mesmo nas nossas vistas é a luz horizontal, que é a luz do Sol refletido em algum objeto. Por exemplo, você tá viajando, o Sol reflete no parabrisa de um carro, ou até mesmo na lataria. E aquele reflexo que vem nos nossos olhos, aquilo que prejudica bastante. Até mesmo o reflexo do Sol, quando bate no asfalto, dá aquele respeito de asfalto molhado, você já deve ter percebido isso, principalmente você que dirige. Então, as lentes polarizadas cortam esse reflexo. Então vai te dar mais conforto, com maior nitidez. Então você vai ficar bem mais protegido e vai ficar mais conforto pra você. Beleza? Muitas vezes você tá dirigindo e causa até um ofuscamento, ofuscação, ofuscamento dos olhos. Beleza? E se a gente for olhar, até uma dica de medicina aí pra vocês, pra cuidar dos olhos. Grande parte, a maior causa de cegueira nas pessoas hoje em dia, chama-se a doença de catarata. E grande parte da catarata é causada pelos reflexos, pelos raios UV, que é o raio do Sol. Então é muito bom você proteger, tá bom pessoal? Fica aí a dica, lentes polarizadas é muito bom. Temos fabricação própria, que é a linha da NEO aqui na Itaótica. Tem a linha da Ray-Ban, tem a linha da Oakley. Tudo tem lentes tradicionais que cortam os reflexos do Sol. E tem essas polarizadas que vão te dar mais conforto, mais nitidez. Beleza? Tá de promoção aqui na Itaótica. Qualquer dúvida, a Itaótica também vende pela internet. Qualquer dúvida que você tiver, só mandar mensagem aí. Eu tiro a dúvida pra vocês e a gente combina direitinho. Beleza? Tá aí a dica de hoje. Sempre eu vou estar mandando dicas aqui pra vocês. E qualquer dúvida, tem aí, pode mandar aqui pra gente. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Vídeo, hein galera?